Ao som do cavirão, ao som do cavirão Puxa o chote, cavadão, o chote, cavadão Você com o chote, cavadão Puxa o chote, cavadão, puxa o chote, cavadão Vai batendo com o patento, com o patento, com o procedente Aê, no toque dos fluxos de SP quem tá barulhando é o local ZM Tem que respeitar, vagabundo Ao som do cavirão, ao som do cavirão Vai batendo com o bucetão Está me ligando, porra, o que que ela quer comigo? O que que ela quer comigo? O que que ela quer comigo? Já se aceita com saudade do meu pinto Já se aceita com saudade do meu pinto O que que ela quer comigo? Já se aceita com saudade do meu pinto Já se aceita com saudade do meu pinto Tchau, tchau, vai embora Tchau, vai embora O DJ que na te pega, te joga fora Tchau, vai embora O DJ que na te pega, te joga fora Tchau, 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 tchau O Jorge Kama vai batendo com o patrento com o patrento com o bocetão Ao som do cavirão, ao som do cavirão vai batendo com o bocetão Está me ligando, porra, o que que ela quer comigo? O que que ela quer comigo? O que que ela quer comigo? Tchau, tchau, vai embora Tchau, vai embora O DJ que não te pega, te joga fora Tchau, vai embora O DJ que não te pega, te joga fora Te pega, te joga fora Te pega, te joga fora Aê, no toque dos fluxos do SP Quem tá barulhando é o Lucão ZN Tem que respeitar, vagabundo